Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia especial de fim de ano. Dessa vez eu respondi a pergunta do YouTube que veio da Fabiana. Fabiana pediu, oi Raquel, faz uns pocket vídeos sobre cuidados com animazinhos durante as festas de fim de ano e viagens de bate e volta. Vamos lá Fabiana, esse é um ótimo tema, a gente vai debater bastante sobre isso no final do ano e eu tenho certeza que muitos de vocês têm essa dúvida. Nesse vídeo a gente vai falar sobre justamente essa questão de bate e volta, viagens curtas, tá? O que é importante pra você considerar numa viagem curta? Muita gente consegue de repente uma casa na praia onde pode levar um cachorro, de repente vai viajar pra algum lugar que tem uma pousada e o cachorro pode ir também ou de repente vai pra casa de um amigo. A gente tá falando aí de período de dois ou três dias, um final de semana curto. Então, coisas que vocês têm que considerar. Primeiro, a viagem de carro, tá? Como que o seu cão normalmente se comporta na viagem de carro? Seu cachorro tá acostumado a viajar em que sentido dentro do carro? É importante que você considere duas formas de viajar, tá? Ou o seu cachorro dentro da caixa de transporte que é o mais correto, é o mais seguro, tá? E a segunda alternativa seria vocês considerarem o cinto de segurança com o adaptador pro seu cachorro. Eu sei que pra cães maiores a caixa de transporte às vezes é muito grande, dependendo do carro que as pessoas têm, acaba não cabendo. Mas pra todo mundo que tem um cachorro até tamanho médio, eu gosto de considerar a caixa de transporte como o veículo de transporte pra cachorro em viagens de estrada, principalmente, tá? Lembrando que a lei é essa e se você tiver com o seu cachorro em outras circunstâncias existe o risco de você ser multado. Não só em relação à lei, mas em relação à questão da segurança. Mas pelo menos usem o cinto de segurança com adaptador. A maioria dos pet shops vende esse adaptador pra cinto de segurança que você consegue acoplar aí num peitoral, tá? Importante que não sei, o cinto de segurança não pode ficar preso no pescoço do animal. Considere um momento de colisão que o cachorro tem que ficar, de repente, preso pra garantir a segurança dele aqui na área do peito, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Segundo, alimentação, tá? Considere levar, quem tá alimentação seca, levem a alimentação de vocês. Ao invés de levar num saco grande, normalmente como saco vem, que vocês fecham com um grampinho em cima. Tentem tirar a ração dali de dentro e colocar num container que seja fechado e vedado. Lembrem que ração seca pode atrair outros animais, pode atrair insetos, formigas, enfim. Essas rações precisam estar vedadas pra que elas tenham uma maior vida útil, tá? E seja num espaço de tempo mais curto ou maior, é assim a melhor forma de você preservar o alimento seco do seu animal. Pra vocês que dão alimentação natural, como eu dou, considerem levar congeladas dentro de um freezerzinho. Ou vocês podem usar como alternativa comidas de latinha. As latinhas, por exemplo, da Pet Delícia são a opção pra viagens mais curtas, tá? Então vocês podem optar por elas também. Em questão de convívio, comportamento e ajuste no cenário novo, de novo, pra todos os cães que estão acostumados com a caixa de transporte, é um plus e ajuda bastante o cachorro numa circunstância como essa, tá? Primeiro, nesse final de ano, nesses momentos de Natal e Réveillon, vão existir momentos que você vai poder passar com o seu cachorro e vão existir momentos que ele não vai poder participar. Então, por exemplo, muita gente vai pra praia. Existem horários na praia e muitas praias não é permitido o cachorro. E muito provavelmente vai estar muito sol e muito quente pro seu cachorro estar também. Então é importante vocês dividirem o tempo de vocês ao longo da viagem, tá? Não basta só levar o cachorro. É importante acomodar a programação pra que o cachorro também possa ter as necessidades deles atendidas ao longo desse período. Então lembrem de acordar um pouquinho mais cedo. E os dias vão ser de sol forte. Então acordem cedinho. Façam uma caminhada com os cães de manhã cedo. E tenham certeza de deixar o animal no espaço seguro quando vocês forem estar ausentes. Lembrem que o cão vai estar num ambiente novo que não necessariamente é familiar pra ele, tá? Primeiro ponto, segurança, tá? Tenham certeza que o animal está seguro. Por isso eu gosto tanto da caixa de transporte pra essas horas. Um cão bem condicionado com a caixa de transporte ficaria tranquilamente nesse espaço, num ambiente novo. Segundo, ambiente ventilado. Lembrem que vai estar bastante calor, tá? Se tiver um quarto com ar-condicionado pra pôr a caixa de transporte, melhor ainda. Se não tiver, tirem todos esses lençóis, as coisas que sejam mais quentes. Deixem o colchãozinho um pouquinho mais fininho. Inclusive tem colchonetezinhos que são mais fresquinhos justamente pra essa época de verão que vocês podem pôr dentro da caixa de transporte. Tenham ventilador, alguma coisa que possa ventilar. Deixem o ambiente um pouquinho mais fresco, tá? Lembrem do horário. Quando vocês viajam com o cachorro, não dá pra ir pra praia de manhã e voltar à noite sem lembrar que o cachorro tá em casa esperando, tá? É importante que o cachorro tenha o ritual dele de alimentação completo. Que vocês respeitem os horários. E essa é uma época onde normalmente a gente esquece um pouco do cachorro. E, ah, eu quero almoçar e ficar mais tempo na rua. Quero ficar mais tempo no barzinho. Quero ficar mais tempo na praia. Enfim. Lembrem que o seu animal tem casa e ele precisa, continua precisando dos seus cuidados da mesma maneira, tá? Então lembrem de fazer uma escalazinha de horário legal pra acomodar a programação de férias de vocês e, inclusive, acomodar as necessidades do seu cão. Principalmente na questão de fogos, momentos de festa, casa muito cheia, de novo, nem sempre esse vai ser um momento legal pro seu cachorro estar com todo mundo, tá? Tem cães diferentes com personalidades diferentes. Se você tiver um cão tranquilo, que sabe estar nesse tipo de situação de forma tranquila, ótimo. Mas o exercício do place é uma ótima prática pra que nessas horas você tenha o resultado, tá? Que é o quê? Vamos jantar todo mundo? Vamos! O cachorro tá no place enquanto tá todo mundo jantando. Não, não, ah, não, pensem porque é Natal que vocês vão dar um pedacinho do peru, um pedacinho de tudo que tem na mesa pro seu cachorro, tá? Não é o momento de fazer esse tipo de graça. Por quê? Porque isso pode fazer mal pra alimentação e pra dieta dele. Ele tem a alimentação dele e vocês tem a de vocês. Além de tudo, se você abre esse precedente, você cria um novo hábito que o seu cachorro já não tinha, tá? É muito importante o cachorro saber respeitar o que é seu e o que é dele, tá? Então eu acho que no geral é vocês saberem dividir esse período. Seja numa viagem curta ou numa viagem longa, toda vez que você viaja com o seu cachorro, que na minha visão é um super privilégio, eu acho excelente quando as famílias podem viajar com os cães. Mas lembrem, não é só levar o animal na viagem, é saber orquestrar o momento certo pra acomodar suas férias e o seu cachorro. É uma ótima oportunidade pra você caminhar mais, pra você fazer coisas diferentes, passear mais com o seu cachorro, treinar mais e condicionar o seu cachorro em ambientes diferentes. Mas lembrem de ter bastante cuidado e advogar pelos seus cães. Se vocês forem pra áreas muito cheias, tenham certeza de não expor e não colocar seu cão em risco. Pena, vamos lá. Só pra encerrar, eu acho que é importante lembrar que todos vocês que vão viajar com seus cães, seja em bate-volta, períodos curtos, períodos mais longos, lembrem o seguinte, é um privilégio poder viajar com o seu cão. Mas vocês têm que levar em consideração segurança e uma boa rotina pro seu cão durante as férias. Como eu falei antes, é uma ótima oportunidade, não só pra você treinar o seu cão em ambientes diferentes, proporcionar pro seu cachorro experiências novas, mas também uma grande oportunidade pra você advogar pelo seu cão em situações e cenários diferentes e aproveitar todas essas oportunidades, de repente, pra fazer coisas mais legais com o seu cachorro. Sempre lembrando que todas essas são oportunidades de novos momentos de orientação, de educação, tá? Seu cachorro é um membro da família com necessidades diferentes e aonde quer que você for com ele, vocês têm que lembrar disso. Então caminhe mais cedo, usem a caixa de transporte, trabalhe o exercício do place, tenha certeza de no momento de festa, fogos ou agitação maior, deixe o seu cachorro num lugar mais tranquilo e seguro, que eu sempre advogo pela caixa de transporte nesse momento. Lembre de ter a caixa de transporte num lugar ventilado, seja com ar-condicionado de preferência ou com ventilador. Tenha certeza que o seu cachorro, quando está em grupo, no meio das pessoas da casa, sabe o que tá fazendo, sabe onde ele deve ficar. Lembre de orientar as pessoas que vão estar ao seu redor pra saber o que fazer com o seu cachorro. Não alimente excitação, alimente calma e tenha certeza de supervisionar sempre. Esse é o ponto mais importante, tá bom, pessoal? Quem tiver dúvida sobre esse, qualquer um desses outros temas relacionados à viagem, fogos de artifício, noite de fim de ano, viagem mais longa, enfim, o que fazer com o seu cachorro nesse período. Além do que eu falei aqui, de repente tem alguns outros pontos que vocês podem ter dúvida. então deixa nos comentários aqui desse vídeo que vai ser um prazer falar com todos vocês, tá bom? Beijo enorme, até o próximo vídeo.